Olá pessoal, eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental em Belém e agora a gente vai conversar sobre um assunto de grande importância para a pecuária. A gente vai conversar sobre manejo da fertilidade do solo em pastagens. E nada melhor do que começar a falar sobre esse assunto, lembrar que o solo é o mais importante recurso natural não renovável em uma propriedade rural. Portanto, o solo é um recurso não renovável, quer dizer, uma vez que ele se vá, uma vez que perde, ele não tem mais como voltar, vamos dizer assim. Ele é um recurso não renovável e é importantíssimo porque ele é que sustenta a propriedade rural. O solo é que mantém a propriedade rural. Então, ele é um recurso natural não renovável de extrema importância na propriedade rural. Por sua vez, a fertilidade do solo é fundamental para garantir a estabilidade e a produtividade da pastagem. Então, a pastagem é mantida, vamos dizer assim, na sua estabilidade e produtividade pela fertilidade do solo. Então, a fertilidade do solo reverte-se de grande importância na produção de bovinos a pasto. Portanto, em pastagens, estratégias de manejo que possibilitem o acúmulo de nutrientes e de matéria orgânica são a base da construção da fertilidade do solo. Ou seja, entradas têm que ser maiores do que as saídas, as perdas. Então, as entradas de nutrientes, as entradas do acúmulo de matéria orgânica têm que ser sempre maiores do que as saídas, as perdas que ocorrem no solo da pastagem. Então, as estratégias de manejo têm que possibilitar esse acúmulo de nutrientes e de matéria orgânica para que a pastagem seja produtiva e que, por sua vez, produza carne e produza leite. O teor de matéria orgânica de um solo é um indicador muito importante da qualidade desse solo. Portanto, é importante que o produtor, que o técnico que assiste o produtor, esteja atento para o teor de matéria orgânica do solo. A matéria orgânica, eu costumo dizer, é a vida do solo. É aquele elemento, vamos dizer assim, aquele constituinte, melhor dizendo, que mantém o solo coeso, que mantém o solo vivo, que mantém o solo produtivo. Então, observar o teor de matéria orgânica é importante para se medir a qualidade deste solo em uma pastagem. Pastagens produtivas, ou seja, aquelas pastagens com boa cobertura de solo, têm maior capacidade em acumular matéria orgânica. Então, aqui, como eu tento mostrar nesse esquema, uma pastagem com uma boa cobertura, quer dizer, onde não há solo exposto, ela tem maior possibilidade, maior capacidade de acumular matéria orgânica neste solo. E qual seria a razão disso? Bom, a cobertura eficiente do solo cria um microclima favorável à redução da decomposição do carbono orgânico, elevando, portanto, o tempo médio de permanência da matéria orgânica no solo. Quer dizer, um solo de pastagem no qual haja uma cobertura eficiente deste solo, há, nesse mesmo sistema, um microclima que favorece a redução da decomposição do carbono. Portanto, a matéria orgânica acumula no solo, permanece no solo e não é perdida com tanta facilidade. E a outra forma pela qual a cobertura eficiente do solo pode elevar o teor de matéria orgânica desse solo em uma pastagem é pelo aporte dos resíduos das raízes e da parte aérea das plantas forrageiras. Portanto, além de proporcionar aquele microclima ideal que eu mencionei há pouco para diminuir a degradação da matéria orgânica, a cobertura eficiente no solo da pastagem também pode elevar esse teor de matéria orgânica pelo aporte desses resíduos de raízes e da parte aérea das plantas forrageiras na pastagem. Bom, já que estamos mencionando uma cobertura eficiente do solo em uma pastagem, nada melhor lembrar do que a formação e a manutenção dessa cobertura vegetal na pastagem, elas demandam teorias adequadas de nutrientes no solo. Portanto, para se manter um solo de pastagem com uma boa cobertura, é necessário que esse solo tenha teorias adequadas de nutrientes, os quais vão proporcionar o crescimento eficiente das plantas forrageiras, o crescimento eficiente dos capins e das leguminosas das forrageiras de um modo geral. Como ocorre com qualquer ecossistema agrícola, a produtividade da pastagem tende a declinar com o tempo. Frequentemente, esse declínio é motivado direta ou indiretamente pela queda na fertilidade do solo. Então, quando a produtividade da pastagem cai, muitas vezes, diversas vezes, esse declínio da produtividade está diretamente ou indiretamente ligado à fertilidade do solo. Portanto, é muito importante a gente lembrar que aumentar a eficiência das ciclagens dos nutrientes na pastagem é importante para garantir a manutenção da fertilidade do solo nesse sistema. Então, a manutenção de uma ciclagem eficiente dos nutrientes na pastagem é essencial para garantir a manutenção da fertilidade do solo. Quais seriam aquelas estratégias de manejo que podem interferir na eficiência da ciclagem de nutrientes na pastagem? A primeira delas, muito importante, é o manejo do pastejo, ou seja, ajustes na intensidade e frequência do pastejo. Por quê? Porque através desse ajuste na intensidade e frequência, você maneja, você tem capacidade de dominar, vamos dizer assim, a eficiência de pastejo. E quanto mais eficiente for o pastejo, melhor, ou mais eficiente também, melhor dizendo, vai ser a ciclagem de nutrientes. Outra forma de interferir ou aumentar na eficiência da ciclagem de nutrientes na pastagem é o manejo da pastagem, por meio de adubações e correções do solo, controle de daninhas e o uso do fogo, ou seja, evitar o uso do fogo na pastagem. Agora, é muito importante a gente relembrar que nem sempre a degradação da pastagem vai estar diretamente relacionada à queda na fertilidade do solo. No entanto, a adubação tem que ser feita periodicamente para manter ou recuperar a produtividade da pastagem. Então, falando de degradação de pastagem, algumas vezes ela ocorre por motivos totalmente alheios à fertilidade de solo. Por exemplo, uma pastagem que degrada em decorrência da síndrome da morte do braquearão, em decorrência de ataques severos de cigarrinha das pastagens. Nesses casos, a fertilidade do solo pouco influencia nessa queda da produtividade da pastagem. Mesmo assim, é importante a gente lembrar que sempre a adubação tem que ser feita periodicamente, porque a pastagem é uma cultura agrícola. E sendo uma cultura agrícola, você tem que manter a fertilidade, porque ela cai com o tempo. Falando especificamente da região amazônica, da região norte, eu gostaria de lembrar que a adubação de pastagens nesta região ainda é relativamente pouco usada, por fatores econômicos, fatores técnicos, por exemplo. Ou, às vezes, é usada inadequadamente. Eu queria chamar a atenção para o seguinte ponto. Alguns técnicos e produtores também ainda aplicam o conceito do bioma cerrado para a adubação de pastagens no bioma Amazônia. E isso tem uma razão de ser. Muitos dos livros, muitas das publicações técnicas disponíveis, nas quais os técnicos estudaram, os produtores têm acesso, elas são produzidas ou foram produzidas em mente o ambiente do bioma cerrado. Existem poucas informações, embora hoje já tenha bem mais, diretamente ligadas ou diretamente relacionadas ao bioma Amazônia. Então, muitas das informações técnicas disponíveis, das quais os produtores e os técnicos têm acesso, foram escritas, foram produzidas, foram baseadas em estudos feitos no bioma cerrado. Portanto, é importante que a gente entenda isso quando se tem esse tipo de discussão. Os conceitos de adubação de pastagens para o bioma cerrado diferem um pouco daqueles que são ou devem ser aplicados no bioma Amazônia. O erro mais comum da aplicação de conceitos do bioma cerrado na adubação de pastagens no bioma Amazônia é o uso desnecessário de altas doses de calcário. Eu tenho observado isso há algum tempo. Muitas vezes, o técnico ou o próprio produtor acaba exagerando desnecessariamente na dose de calcário com aquela ideia que o bioma Amazônia é o mesmo do bioma cerrado. Claro, existem regiões, existem zonas dentro do bioma Amazônia em que a vegetação de cerrado predomina. Por exemplo, em alguns locais do sul do Pará, norte do Mato Grosso, isso é comum, norte de Tocantins. Mas, em geral, naquelas áreas que eram originalmente de floresta e foram transformadas em pastagens, muitas vezes, alguns conceitos que são usados com base no bioma cerrado não devem ser aplicados para o bioma Amazônia. Outro erro comum da aplicação de conceitos do bioma cerrado na adubação de pastagens no bioma Amazônia é o uso de fosfato natural, por exemplo, o Arad, é um exemplo, para a formação de pastagens em solos com pH inadequado para solubilizar o fósforo. Bom, os técnicos sabem muito bem, alguns produtores também já sabem, que fosfatos naturais, de um modo geral, eles necessitam de um pH mais baixo para poder se solubilizar, ou seja, para poder ficar disponível para a planta. E durante a formação da pastagem, o capim, ele é ávido por fósforo, ele busca o fósforo rapidamente. E se você está usando um fosfato natural que ainda vai se disponibilizar com o tempo, mesmo se esse solo tiver um pH adequado, demora um pouco para esse fósforo se disponibilizar em maior quantidade. Então, tem sido um erro que eu tenho observado nos anos de experiência que eu tenho na região, que o produtor acaba usando esse tipo de conceito e usa fosfato natural muitas vezes para formar a pastagem. A eficiência diminui, a eficiência da formação da pastagem diminui. Principalmente, repito, naquelas situações nas quais o pH do solo não é tão baixo assim. E dentro dessa mesma ideia que eu acabei de mencionar, alguns técnicos e alguns produtores cometem o erro de fazer calagem em uma área e recomendar fosfato natural. Quer dizer, ao fazer a calagem de uma área, você está elevando o pH. E o fosfato natural, como eu acabei de mencionar, ele necessita de um pH mais baixo para se solubilizar plenamente. Portanto, a recomendação que eu dou é que não se deve aplicar fosfato natural em um solo que recebeu calagem. Porque ao receber calagem, você está elevando o pH do solo. E ao elevar o pH do solo, você está tornando a solubilização do fosfato natural mais demorada. E não se deve, portanto, usar o fosfato natural no solo que vai receber ou que recebeu a calagem. Eu costumo dizer que o fósforo seria o colostro do capim. Portanto, ele deve estar disponível durante a formação da pastagem. E aí volta tudo aquilo que eu acabei de mencionar para vocês sobre o uso de fosfato natural em pH mais alto ou o uso de calagem naquele solo que vai receber fosfato natural. Então, como o fósforo é esse colostro, como eu falo, quer dizer, o capim, ao germinar, as raízes estão ávidas por fósforo. Elas vão em busca do fósforo. Ora, veja bem, se você está aplicando um fosfato natural numa pastagem que está em formação, o capim vai ter acesso limitado a fósforo, porque esse fósforo ainda está se solubilizando, ainda está se tornando disponível para o capim. Principalmente naquelas situações, como eu já mencionei, na qual o pH do solo não está tão baixo assim, não é adequado para a solubilização do fosfato natural. De qualquer forma, a recomendação ou a dica que eu deixo aqui, nesse momento, é que o fósforo, ele é o colostro, para o capim. E o capim, sem mamar, vamos dizer assim, o colostro, acaba não formando adequadamente. Então, ao germinar, a semente de capim vai logo buscar o fósforo. E ele deve estar lá disponível para que o capim absorva e assim se desenvolva adequadamente. Portanto, a recomendação que eu quero deixar claro para todos que estão me ouvindo agora e me vendo também, é que para formar pastagens, deve-se usar adubos fosfatados com alto teor de fósforo solúvel em água. Alguns exemplos desses fósforos, desses adubos, melhor dizendo, é o super simples, o super triplo, o MAP, o DAP, são adubos fosfatados nos quais o fósforo componente desse adubo tem um alto teor de fósforo solúvel em água. Isso quer dizer o quê? Ao aplicar esse fósforo no solo, a própria água do solo, a própria umidade do solo vai tornar esse fósforo disponível para ser usado pela pastagem, para ser usado pelo capim que está se formando. Então, portanto, a dica importante, você não pode esquecer, para formar pastagem, dê preferência para aqueles adubos com alto teor de fósforo solúvel em água. Assim, relembrando e reafirmando, deve-se evitar usar apenas o fosfato natural para formar pastagem. Posso usar fosfato natural para formar pastagem, Moacir? Pode, mas contanto que você também use uma parte de fosfato, de fósforo, melhor dizendo, prontamente solúvel em água. Quer dizer, o fosfato natural pode ser usado na formação de pastagem, mas não pode ser o único, a única fonte de fósforo para o capim. Então, na formação da pastagem, deve ter algum percentual ou total de fósforo solúvel em água. agora é importante relembrar um conceito que eu sempre afirmo nas minhas apresentações, nas minhas palestras sobre pastagem, é que a proliferação de plantas daninhas na pastagem, em particular aquelas daninhas lenhosas e perenes, como o exemplo aqui mostra, no caso, uma planta de lacre, vismia uianensis, elas desencadeiam aquilo que eu chamo, um fenômeno que eu chamo de imobilização biológica dos nutrientes minerais absorvidos do solo por essas plantas. O que ocorre de uma maneira simples é o seguinte, uma planta dessa que está aparecendo na pastagem, ou várias plantas dessa, em formação na pastagem, elas absorvem nutrientes, como essa foto está tentando esquematizar aqui. Então, diversos nutrientes são absorvidos por essas plantas e são translocados para suas folhas, para os seus ramos e ali permanecem. E essas plantas, é importante a gente relembrar, elas são extremamente eficientes em manter esses nutrientes dentro do seu corpo, vamos dizer assim, da sua estrutura. Então, quando uma folha dessas plantas começa a semecer para ser descartada pela planta, elas têm um sistema muito eficiente de reabsorver esses nutrientes novamente dentro da planta. Então, vocês imaginam uma pastagem com uma alta infestação de lacre, vamos supor, ou qualquer outra planta daninha que tenha essa capacidade de fazer esse tipo de absorção e de nutrientes. Ao proliferar essas plantas daninhas, muitos desses nutrientes estão absorvidos, são absorvidos por essas plantas. Eles são, como eu diria, sequestrados do solo indefinitivamente. Você não sabe quando eles vão voltar. Ali eles ficam depois de absorvidos. Ora, se essas plantas estão absorvendo em quantidade considerável esses nutrientes do solo, isso quer dizer que eles não estão mais disponíveis para serem absorvidos pela pastagem. Então, ao proliferar, ao aumentar a quantidade dessas plantas daninhas na pastagem, diminui, evidentemente, a disponibilidade de nutrientes. Esses nutrientes estão imobilizados biologicamente, como eu costumo dizer. Portanto, gente, em função do que eu acabo de mencionar, o controle e a prevenção do aparecimento das plantas daninhas podem, sim, atuar indiretamente na construção da fertilidade do solo da pastagem. Nós acabamos de ver que a proliferação de daninhas elas acabam gerando aquele fenômeno que eu chamo de imobilização biológica dos nutrientes. Elas estão retendo, elas estão sequestrando esses nutrientes e não tornando eles mais disponíveis para serem absorvidos pelo capim, por exemplo, pela leguminosa forrageira. Portanto, se eu controlo daninhas, se eu previno o aparecimento dessas daninhas, eu estou indiretamente atuando na melhoria, na construção da fertilidade do solo da minha pastagem. bom, agora vamos falar um pouco sobre o manejo da fertilidade do solo na pastagem. Nesse sentido, adubações e correções elas devem ser programadas de acordo com alguns critérios. Quais seriam esses critérios? Bom, o primeiro deles de grande importância é a análise de solo. Eu não posso simplesmente planejar qualquer tipo de adubação ou correção do meu solo na pastagem sem ter uma análise de solo em mãos. Então, a análise do solo é importantíssima para que eu planeje qualquer adubação, qualquer correção que pode ser feita no solo da minha pastagem. Outro ponto importante que deve ser considerado é o tipo de planta forrageira. A planta forrageira que eu uso, o capim que eu uso, cada um deles tem uma exigência diferenciada em fertilidade do solo. Então, para eu planejar adubações e correções, uma vez conhecendo a análise do meu solo, uma vez conhecendo como esse meu solo está em fertilidade, eu tenho que conhecer minha planta forrageira. Eu tenho que conhecer o capim que eu uso. Por exemplo, eu sei que a braquiária brisanta marandu é menos exigente em fertilidade do solo do que o pânico máximo usure, vamos supor. Então, dependendo da planta que eu estou usando, dependendo do capim que eu estou usando, eu vou estabelecer uma necessidade criteriosa de adubação que essa pastagem pode receber. Outro ponto muito importante são as minhas metas de produtividade, aquelas metas que eu almejo, aquelas metas que eu estou esperando. Então, tenho análise do solo, sei qual é meu capim e agora eu tenho que saber também quais são minhas metas. Quanto eu quero produzir de forragem? Quanto eu quero produzir de capim? Como é que vai rodar o meu sistema rotativo? É bem mais rápido? É menos rápido? Eu preciso adubar mais? Eu preciso adubar menos? Então, esse é outro critério importante para que eu devo saber para poder planejar as minhas adubações, as minhas correções na pastagem. E, finalmente, é importante a gente lembrar que numa intensificação racional, quando eu intensifico a minha pastagem racionalmente, além daqueles aspectos econômicos de custos, etc., de adubação, e agronômicos, esse adubo é melhor, esse adubo é pior, o meu capim necessita mais ou menos de adubo, e assim por diante, devemos também avaliar os impactos ambientais, determinados nutrientes, determinados, melhor dizendo, determinados adubos, calagens, etc., têm um certo impacto ambiental. Então, é importante que o produtor planeje a adubação, planeje a correção do seu solo, levando em conta o custo, evidentemente, levando em conta a necessidade, quer dizer, aspectos agronômicos, mas também levando em conta aspectos ambientais. Eu não posso extrapolar, por exemplo, uma calagem, porque vai ter um efeito ambiental. Eu não posso extrapolar uma adubação nitrogenada, porque vai ter, com certeza, um efeito ambiental, se eu estou aplicando mais do que eu deva necessitar na minha pastagem. eu acabei de mencionar sobre a importância da análise de solo para eu poder fazer planejamento das minhas adubações, das minhas correções de solo na pastagem. Portanto, é importante a gente lembrar que a condução profissional da atividade pecuária tem como um dos requisitos básicos o monitoramento rotineiro da fertilidade do solo da pastagem. Então, a prática de se fazer análise de solo ela deve ser rotineira, ela deve ser uma coisa que ocorre com certa frequência. Uma análise de solo em termos relativos tem um custo bem baixo. Então, eu acho que nunca é demais fazer análise da fertilidade do solo. Conhecer como o solo está se comportando, como o solo está evoluindo em função do manejo que eu estou dando a ele. O monitoramento da fertilidade do solo sobre pastagens ele pode ser feito de um modo direto. Quer dizer, foi o que eu acabei de mencionar. São aquelas análises químicas de amostra de solo feitas por laboratórios especializados. E aqui são aquelas análises convencionais. E esse tipo de monitoramento, vamos dizer assim, da fertilidade do solo, ela permite a detecção precoce, evidentemente, dos problemas de fertilidade do solo. Então, eu pego a amostra do meu solo, mando para o laboratório, em pouco tempo eu sei como é que está o fósforo, como está o potássio, como está o cálcio, o magnésio e assim por diante. Quer dizer, precocemente, quer dizer, quase em tempo real, eu posso saber o que está ocorrendo com o meu solo em termos de fertilidade. mas esse monitoramento da fertilidade do solo sobre pastagens, ele também pode ser feito de forma indireta com isso. Eu posso monitorar, eu posso visualizar, por meio sistemático, aqueles sinais visuais de produtividade da pastagem. eu posso observar alguns sinais visuais que a gente vai ver daqui a pouco quais são, que vão indicar para mim se a minha pastagem está com a fertilidade do solo diminuindo, com a fertilidade do solo aumentando ou coisa semelhante. Portanto, esse tipo de monitoramento indireto, vamos dizer assim, ele tem um problema, ele não permite a detecção prematura de problemas de fertilidade, não é como análise convencional, porque uma vez que eu detecto esse tipo de problema, ele já está ocorrendo há algum tempo para poder ter sido possível de ser observado visualmente. Nós vamos daqui a pouco ver como isso funciona. Um objetivo muito importante desse monitoramento indireto da fertilidade do solo, aqui representado por um drone, por exemplo, que está observando como está a pastagem, é estabelecer a necessidade da realização de análises convencionais, por exemplo, aquelas análises laboratoriais do solo ou auxiliar na avaliação do resultado daquelas análises que já foram realizadas. Então, por exemplo, ao observar visualmente ou com uso de tecnologia como essa foto tenta representar o que está ocorrendo na minha pastagem, eu posso com isso avaliar, dizer, olha, está havendo problema sério aqui, está havendo queda de fertilidade, provavelmente eu vou fazer análise de solo para ter certeza disso. Ou, após fazer uma análise, eu posso tentar, vamos dizer, correlacionar o que está na minha análise com o que eu estou vendo na minha pastagem. agora pessoal, é muito importante isso que eu vou falar, a percepção desses sinais visuais de queda de fertilidade do solo é uma tarefa que requer experiência prática e conhecimento teórico do manejador da pastagem. Então, a pessoa tem que ter uma certa vivência na área para interpretar essas imagens que ele vai obter por meio de drones ou obter por meio visuais convencionais para poder avaliar se isso significa queda de fertilidade ou não. Ou seja, a percepção desses sinais requer experiência, requer vivência. Nós vamos agora ver alguns deles. Por exemplo, algumas plantas daninhas, algumas plantas invasoras de pastagem, elas podem até ser usadas como indicadores da deterioração da fertilidade do solo e como consequência evidentemente da degradação da pastagem. Eu trago aqui dois exemplos para vocês de plantas que eu particularmente considero como indicadoras de queda de fertilidade, como indicadoras de degradação de pastagem. Uma delas é a vassourinha de botão, a espermacosce verticilata. Essa planta aqui tende a proliferar principalmente naqueles locais no qual a fertilidade do solo está deteriorando, no qual a pastagem está começando a degradar. Então, quando você vê que esse tipo de planta está proliferando em uma área, quase com certeza a fertilidade do solo está caindo, a pastagem está degradando. Outro exemplo é o capim rabo de burro, o andropógo bicórnios. Esse capim tem praticamente no Brasil todo, mas ele tende a proliferar mais naqueles locais nos quais a pastagem está degradando, naqueles locais nos quais a fertilidade do solo já não está tão boa, a acidez do solo já começa a aumentar. Claro, cada região, cada local, cada sub-região, tem suas plantas indicadoras, cada técnico conhece bem o local que trabalha e pode eleger algumas plantas com essas características. São dezenas, centenas de plantas que com a experiência a gente pode dizer olha, quando aparece esse tipo de planta é que algo está ocorrendo de ruim na pastagem e vale a experiência de vocês em elegerem quais são essas plantas e terem a capacidade também de correlacionar o aparecimento delas com a queda da fertilidade do solo da pastagem. Outro indicador relativamente bem confiável da queda de fertilidade do solo da pastagem é a presença de cupinzeiros. Geralmente, a proliferação como aqui na foto mostra desses cupinzeiros é um indicador relativamente confiável da baixa fertilidade do solo. Então, quando em uma área começa a haver proliferação exagerada de cupinzeiros quase com certeza a fertilidade desse solo o manejo dessa pastagem está levando à degradação dela. A erosão hídrica por exemplo é tanto causa como consequência da degradação do solo e a queda da sua fertilidade. Então, se você tem uma determinada área no qual possa começar a haver erosão hídrica talvez não tão drástica como essa aqui da foto mas qualquer tipo de erosão pode ser uma causa e como pode ser também uma consequência da degradação do solo. Quer dizer, aquele solo da pastagem começa a ter problemas de fertilidade e com isso menor cobertura vegetal e assim vai que acaba expondo o solo e esse solo começa a apresentar sinais de erosão erosão hídrica no caso. Então, tanto causa como consequência da queda da fertilidade do solo. Bem, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar para vocês sobre esse tema e aproveito a oportunidade para recomendar a leitura de algumas publicações para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. Tem uma publicação que acaba de ser lançada pela Embrapa de minha autoria na qual trata do tema Fertilidade do Solo em Pastagens. Essa publicação pode ser baixada gratuitamente no site da Embrapa ou na minha página na internet diasfilho.com.br Ela traz informações interessantes e praticamente repete tudo aquilo que nós acabamos de ver com muito mais detalhes. Esse livro aqui, Recuperação de Pastagens Degradadas na Amazônia, é uma publicação da Embrapa, é um livro da Embrapa lançado em 2019 e ela traz diversos capítulos, esse livro tem diversos capítulos e um deles é exclusivamente sobre adubação de pastagens na região amazônica. Vale a pena ler. E o meu livro, a quarta edição do meu livro, Degradação de Pastagens, Processos, Causas e Estratégias de Recuperação, traz também informações interessantes sobre fertilidade do solo em pastagens ligadas à parte de degradação de pastagens. Eu fico à disposição para questionamentos e esse meu e-mail, vocês fiquem à vontade para entrar em contato caso tenha alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos relacionados à pastagem. Eu tenho um Instagram Moacir B. Dias Filho exclusivamente dedicado para assuntos ligados à tecnologia de pastagem e vocês estão convidados a checar caso tenha interesse nesse assunto. Foi uma satisfação conversar com vocês e em breve a gente se encontra por aí. Muito obrigado. Obrigado.